Olá, os últimos dias de primavera vão ser marcados por pancadas de chuva localmente fortes, sol, temperatura elevada e chance de descargas elétricas, ou seja, muitos raios. No Vale dos Sinos a temperatura vai variar de 13 a 29 graus neste fim de semana. O tempo fechado deve predominar no sábado. No domingo pode ter algumas aberturas de sol. A situação é praticamente a mesma no Paranhana. Pancadas fortes de chuva no sábado e possibilidade de sol no domingo. As marcas variam de 15 a 29 graus. E o cenário é o mesmo no Vale do Caí. Quem mora em Montenegro, por exemplo, vai ter um sábado marcado por pancadas de chuva e no domingo o sol pode aparecer. As temperaturas oscilam de 14 a 27 graus. Em Gramado, chuva localmente forte no sábado e possibilidade de sol no domingo. Na região das Hortências, as marcas variam de 10 a 22 graus. E quem espera pegar uma onda no litoral é bom ficar de olho no mar. No sábado são esperadas pancadas fortes de chuva a qualquer hora do dia. Já no domingo pode ter aberturas de sol. As marcas oscilam entre 18 e 25 graus. E no Vale do Gravataí, a mesma situação. Chuva forte a qualquer hora do dia no sábado. E possibilidade de sol no domingo. A mínima vai ser de 14 e a máxima não passa dos 27 graus. Tenha um ótimo fim de semana. Tchau! 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 Obrigado.